Olá, pessoas! Muito bom dia para cada um de vocês que está chegando. Qual é a memória que você tem de criança? A minha memória é subindo nas árvores, brincando, correndo. Pique-pega, pique-tá, bolibulica, pipa, ioiô, boneca, casinha de boneca. Se a gente tem uma memória gostosa, lúdica, de sonhos da nossa infância, a gente tem muita sorte. Porque muita gente, de fato, não tem, né? Muitas crianças tiveram a sua infância roubada. E aí hoje, nessa data, dia 24 de agosto, é celebrado o dia da infância. E a ideia é, que é diferente do dia da criança, a ideia é promover uma reflexão sobre as condições de vida dos nossos pequenos ao redor do mundo. E também defender, para que todos tenham os devidos cuidados e acesso também a tudo aquilo que necessitam para um desenvolvimento bem pleno e harmonioso. Incluindo os direitos básicos de alimentação, moradia, formação social, educação e de valores também. E aí hoje, a gente vai ter preparado aqui um programa tão especial para cada um de vocês assistir, que estimula a reflexão sobre assuntos muito relevantes. Que é isso que a gente tem. É um papel social de trazer a reflexão aqui e da gente pensar junto, por exemplo, sobre a educação social na infância. Você sabe como você tem que orientar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto? Então, a gente vai trazer hoje uma sexóloga para falar sobre esse assunto. Mas agora, a gente também vai falar sobre empoderamento infantil. E olha, eu fiquei tão apaixonada porque eu vi um vídeo de um professor, que é o professor Alain de Souza. Ele é lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E aí, nessa semana, esse vídeo do professor Alain de Souza, do Espaço de Desenvolvimento Infantil, o professor Carlos Fawcett, que fica no Jardim América, eu falei Baixada Fluminense, mas não é, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E esse vídeo acabou emocionando, assim, viralizou e emocionou muita gente nas redes sociais. Através de uma canção sobre autoestima e valorização de cada tipo de cabelo, que foi composição do próprio professor, estimulando esse empoderamento infantil, que é tão importante, por sinal. Bora conferir esse vídeo. Vamos aqui nos emocionar juntinhos. O meu carro é bem bocinho, é black e bem pretinho. O do Ju também é bocinho, é amar e bem lindinho. O da Vitória é uma gracinha, cor de chocotato, feito de tracinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, vários cá, não tenha medo, se olhe no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade. Pensa, que riqueza, que coisa linda. E aí você entende que lecionar vai muito, muito além de você ler e ficar estudando, ensinando os alunos a estudar, é ensinar também a viver. E que coisa mais maravilhosa que proporcionou, sabe? Que empoderamento, que senso desse professor Alain. Inclusive, a gente fez contato com esse querido professor, com esse mestre, e que prontamente enviou um vídeo especial aqui pra gente do Bom Dia a Você. A gente vai ver agora. Salve, Bom Dia a Você. Salve, Aline Prado. Aqui é o professor Alain que está falando, também conhecido como P,10. Enfim, o empoderamento infantil se faz urgente e necessário pra que a gente construa relações saudáveis dentro do espaço escolar. É na primeira infância, na educação infantil, que a criança tem o seu primeiro contato com a aceitação, com valores, com autoestima. E se isso não for bem trabalhado, pode ser prejudicial demais pra sua saúde mental. Porque muitas das vezes essa criança já chega com algumas violências para a escola. E se a escola reforçar ou legitimar racismo ou algumas agressões, ela com certeza vai ter o seu desenvolvimento e a sua capacidade prejudicada. É importante a gente atentar que as crianças pretas já têm a sua capacidade intelectual questionada desde cedo. Logo, a escola não pode ser esse espaço que reforce, que fortaleça o racismo e essas questões. A escola precisa ser um lugar de acolhimento, de afetividade, para que essa criança tenha totais condições de se desenvolver da melhor maneira possível. Por isso é urgente e é fundamental que os profissionais de educação, que toda escola em si, tenha um olhar atento, sensível, para qualquer tipo de microagressão que possa haver dentro da convivência dessa criança preta ali na educação, dentro da sua escola. A gente precisa entender que existe sim uma solidão da criança negra dentro do ambiente escolar. E se isso não for bem cuidado, isso vai ser totalmente nocivo para a sua evolução. Professor Alain, mestre Alain, ser humano, cidadão Alain, que trabalho magnífico, magnífico que você fez com as crianças, que você faz no seu dia a dia. E aí a gente vê a importância da educação, da educação que te direcionou para esse poder, para ter essa fala, para ter esse conceito e conseguir passar tudo isso, esse acolhimento para as crianças dessa escola. Então, assim, quem dera, tomara que a gente tenha uma sociedade, que seja uma sociedade que tenha esse olhar, sabe? Esse olhar de acolhimento para todas, porque são todos os cabelos que são bonitos, são todos os tipos, e que a gente consiga nortear a nossa educação para que tipo. Todos são especiais, cada um diferente do outro, mas todos nesse conceito de diversidade. Que bom, palmas, muitas palmas, muita reverência para o seu trabalho e para você. E é isso, não é a coisa mais linda, Guipa? Muito linda, cara. Eu fiquei encantada. Quando eu assisti, eu chego a chorar em casa, assim, de emocionada, porque eu também fico pensando, assim, cara, a infância é... Primeiro que é onde a gente está formando o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, a gente também é atravessado por muitos traumas, muitas vezes, ali. O que acontece ali também acaba impactando e reverberando para o resto da vida, também, da sociedade da gente, né? Então, eu, por exemplo, já trouxe tantos traumas meus de criança, que eu fui tratando ao longo do tempo. Você já falou, eu era atacada demais por conta de cabelo, por conta de cor de pele, você era atacada por conta de gordofobia, não é isso? Exatamente, exatamente. E, cara, o trabalho perfeito desse professor, né? Mostrando para as crianças, bem no momento certo de transição, né? O que você bem disse, esse momento é o momento de transição, onde a criança está começando a entender qual que é a ideia do coleguinha, como que o coleguinha pensa, como que o coleguinha é de forma de aparência, enfim. E aí o professor traz uma canção como essa, que é uma canção divertida, mas que, cara, fala exatamente que todo mundo tem que ouvir. Cada um é de um jeito e cada um merece respeito. E tem uma pessoa que você vai trazer aí, que eu estava olhando, que eu adoro, assim, é uma pessoa que eu acompanho nas redes, acompanho há muito tempo, é Samara Filipe. E o trabalho que ela faz com as filhas dela também, de empoderamento, que ela tem duas filhas negras. Sim. E aí eu quero que você fale sobre também essa fala, a gente comece falando sobre ela. Era sobre ela que a gente ia começar hoje o Fofo Guipa, um abraço a todos de casa, bom dia a você, com sorriso no rosto, vamos pra cima, sem perder o rebolado de jeito nenhum, né, Lini? Nunca jamais, não vamos deitar pra ninguém, amor. É isso. Bora na vida, sambando, louvando e cantando. Bom, vamos começar falando de Samara Filipe, né, a gente tá falando do dia da infância, como disse a Lini, a Samara faz um trabalho incrível com as suas duas filhas, a pequena Laura, de 9 anos, e também a Alícia, de 13. Duas sapecas lindas. Duas meninas incríveis, fantásticas. E a Samara, ela fez um vídeo, né, desabafando a respeito de ser mãe solteira, de praticamente cuidar de suas filhas sozinha, na verdade, não praticamente. Mãe solo, na verdade, é. Porque, na verdade, ela cuida, né, das filhas sozinha, e ela fez um vídeo, já já a gente repercute mais sobre o assunto, vamos colocar o vídeo pra você de casa entender a situação hoje de Samara Filipe com as duas meninas que são lindíssimas, e a Samara também. Maravilha. Eu vim, vim falar agora porque, agora que eu tô emocionada, eu acho importante passar isso. Ontem, domingo, eu tive um compromisso que era muito importante pra mim, tá lá. Mas eu não tinha como deixar minhas filhas em lugar nenhum. E eu só queria dizer aqui, como é importante vocês apoiarem uma mãe. Mesmo que você saiba que ela não vá, chame pra sair. Não desista. Ofereça ajuda. Não espera ela pedir ajuda. Fala, você tá precisando que eu fique aí? Você quer fazer alguma coisa? Ontem eu tive apoio de dois amigos, que foi muito importante pra mim. E eu preciso deixar isso aqui muito claro pra eles, pra todos os outros. E pra todos os outros que eu sei que se estiverem livres e eu precisar, eu sei que eu posso contar. A gente sabe quem são os nossos. Então, se você tem uma mãe perto de você, qualquer carinho, qualquer acolhimento, é lindo. Sábado, um amigo meu veio aqui só pra tomar um vinho. Porque tinha uma festa que todo mundo ia e eu não podia. E ele veio aqui, tomou um vinho, a gente jogou um jogo e ele foi pra festa. Eu sou uma amiguelinha assim de amor, que a gente precisa. Uma mãe sozinha, uma mãe muito sobrecarregada. Eu tô muito cansada. Obrigada. Se você tem uma mulher dessa por perto, mamãe, dê a mão pra ela. Ajude. Ela... Ai, eu vou te falar, assim... É duro, né? É desafiador demais. E não é que significa que os filhos sejam fardos, não. Muito pelo contrário, são bênçãos. São coisas incríveis na vida. São esses seres que trazem a gente um diferencial e que viram nossa chavezinha, sabe? Mas também a gente tem que entender e não dá pra romantizar a maternidade. E especialmente a maternidade solo. Porque é muito árduo, assim, a gente conseguir cuidar, educar. Aí tem que dar comida e tudo. Então, eu faço ideia, assim, quantas de vocês que estão nos assistindo são mães solos? São vós solos? E a realidade dentro de muitas comunidades, inclusive, de muitas periferias pelo Brasil, de mulheres, especialmente mulheres negras. A gente tá falando de uma mulher branca, inclusive uma mulher branca, que foi casada com um jogador que não é um homem sem posse, né? E aí eu queria que o Guipa falasse também sobre essa parte. O Aline, só pro pessoal de casa entender esse vídeo, ela gravou um vídeo agradecendo seus amigos, porque ela visivelmente não tá passando por um momento fácil, né? Por conta dessa situação de ser mãe solo. Enfim, ela não está reclamando, como disse a Aline, mas é complicado. E é um assunto que me incomoda muito, Li. Sabe por que me incomoda muito esse tipo de assunto? Onde falta hombridade por parte de alguns homens, de não assumir os filhos ou de não cuidar dos filhos? Porque eu fui criado pelo meu pai, cara, sendo o cara mais presente do mundo. E meu pai sempre deixou muito claro pra mim o seguinte, se um dia você fizer um filho, o filho é uma bênção. Cuide do seu filho, independentemente se você vai ficar ou não com a pessoa. Eu acho que a partir do momento que você larga um filho, você não tá honrando a sua família, você não está honrando a Deus, você não está honrando... Desculpa a expressão, mas o que você tem no meio das pernas, viu, Leandrinho? Porque assim, cara, o mínimo que eu espero de um homem é que ele dê atenção e cuide dos seus filhos. Como disse a Aline, o Leandrinho, pra quem não sabe, é um ex-jogador de basquete que hoje mora nos Estados Unidos, tem total condição ou totais condições de cuidar de suas filhas. E não cuida. Então isso pra mim, cara, desculpa, sendo bem direto, isso pra mim não é atitude de homem. Isso é atitude de uma pessoa covarde, que se esconde atrás de seus bens e não cuida do seu principal bem, que seria, no caso, a família e suas filhas. Então, Leandrinho, ainda dá tempo, cara. Corrige esse erro, vá atrás, ajude a sua ex-mulher e cuide do seu maior bem. Seu maior bem não é sua casa em Miami, não é sua fortuna no banco. Seu maior bem é a Alicia, seu maior bem é a Laura, são as suas filhas. Errar uma vez, a gente aceita, duas é burrice. Você tá errando com você, tá errando com Deus e tá errando com o seu maior bem, sua família. É isso, é isso mesmo. E a gente também tem, assim, muitos, e aí também, assim, vai pra você, que é pai, que tá achando que somente uma pensão tá suficiente. Não, a gente tem que dar amor e atenção, que esses são as maiores heranças que a gente pode dar, especialmente a educação. Isso embora, pra mais prosa. Vamos trazer alegria agora? Bora. Vamos trazer alegria. Ei, que coisa maravilhosa. Por que que eu amo o Brasil, Aline? Eu amo o Brasil, cara, porque aqui, mesmo quando a gente tem eventos, por exemplo, internacionais, a gente consegue abrasileirar esses eventos. E eu gosto muito quando a gente abrasileira ou coloca o nosso dedo brasileiro em determinadas situações, aonde qualquer outro lugar do mundo não aconteceria se fosse um outro país que estivesse sediando esse evento. Aonde eu quero chegar? Se você não entendeu, eu vou te explicar. Eu não entendo, não. Eu vou te explicar nesse exato momento. Estamos abrasileirando o Rock in Rio e eu acho maravilhoso. Mas o Rock in Rio é do Rio, é do Brasil. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Rock in Rio é um evento que ele foi criado pra gente trazer atrações internacionais pra cá. Ah, quando Medina criou o conceito inicial, era esse. Exatamente, atrações internacionais. Como existe também o Rock in Rio Lisboa, que acontece, obviamente, em Lisboa, e lá não existe o espaço pra canções ou ritmos musicais portugueses. Porque eles focam na parte do rock. O que eu quero dizer e abrasileirar o Rock in Rio é trazer pro Rock in Rio, por exemplo, o Mivete Sangalo, é trazer pro Rock in Rio uma Ludmilla, como já aconteceu. E a notícia que eu quero dar pra você é o seguinte, João Gomes, o nosso João Gomes do Piseiro, estará representando o nosso Brasilzão. E quando eu falo nosso Brasilzão, não é em si o evento, que obviamente é um evento brasileiro, mas sim o ritmo musical do Piseiro, que é um ritmo totalmente nacional. Gente, João Gomes figura, eu tava assistindo essa semana, a repórter virou pra ele e falando assim, ah, mas que modelo de mulher que te atrai, tatatatata, ele falou assim, ah, uma que tá segurando o microfone, que tá vestida de verde. E o legal é que assim, eu vi essa entrevista também, ele cantou, a repórter, mas ele cantou de um jeito leve, não foi aquele jeito meio assim, assédio, sabe? Não, assim é legal. A gente também, ah, eu vou pensar nisso, né, de trazer um programa assim, sobre o que que é a diferença de, porque os homens estão meio perdidos de saber como cantar as mulheres hoje em dia. Totalmente. E existe uma diferença entre assédio e existe uma diferença entre aquela cantada marota, gostosa, que a gente também gosta assim de receber e que assim, tem que ser dada de uma maneira educada. O cortejar, né? Então assim, a diferença entre o cortejar e o assediar. Eu acho que é um bom tema pra gente trazer aqui também no programa pra ensinar, porque tá ficando, a galera tá ficando meio perdida, né? Meio perdida, né? E essa história do Rock in Rio, pra quem não entendeu, por que que eu disse e enfatizo a parte de abrasileirar o evento e eu gosto disso? Porque tem muita gente do rock que fala assim, meu, como assim João Gomes no Rock in Rio? Como assim Ivete no Rock in Rio? Gente, isso é Brasil. Nós estamos falando de um evento chamado Rock in Rio, um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. E eu acho incrível a gente acompanhar essas pessoas que representam o nosso país com o ritmo musical brasileiro estando no Rock in Rio. E ó, digo mais, ele tá fazendo uma votação nas suas redes sociais e no site e no dia 28 vai ser divulgada as músicas que ele vai cantar no Rock in Rio pra todo o Brasilzão que estiver por lá. São duas semanas de evento de muita música. Eu acho esse menino ótimo. E eu vou te contar que assim, antes de olhar a figura do João Gomes, eu pensava que ele fosse um super coroão, porque a voz dele é uma voz muito amadurecida, né? E o repertório musical dele também. Eu pensei que fosse já um cara bem mais velho, assim. E aí quando eu vi que era um menino, eu falei assim, gente, esse menino com essa voz tão madura. Menino de tudo e vou te falar, um cara de coração gigante, um cara responsável, que não se perdeu na carreira. Muita gente se perde na carreira, né, Elie? Principalmente vindo lá. Muita gente se perde na vida, né? Na vida, exatamente. Acaba se equivocando um pouco da existência. É isso. E o João Gomes tá aí brilhando, vai brilhar no Rock in Rio. E pra quem não sabe, o Rock in Rio é um evento gigantesco que vai acontecer no Rio de Janeiro a partir do dia 2. Duas semanas de evento com muita música boa, muito rock, mas também muita música brasileira, porque tem que abrasileirar esses eventos sem sombra de dúvida. É isso. Vamos de Virgínia? Eu vou tá lá. Vai tá lá no Rock in Rio? Eu vou tá lá. Sabia que eu trabalho na Mix e a Mix é a rádio oficial do Rock in Rio. Ah. É, exatamente. Você não vai não? Cara, eu não vou porque eu tenho alguns outros compromissos, inclusive aqui com a casa, graças a Deus estou empregado, mas aí eu abri mão de fazer a cobertura do evento. Mas eu vou ficar em casa de boa. Ah, mas de repente vai no final de semana. No finalzinho de semana de leve, né, dá a passageira no Rio de Janeiro. Passa, vai lá, passa lá em casa, vê lá o Cartola, o Arthur. É isso. Uma boa. Uma boa, uma boa. Sabe o que é uma boa também? A gente falar de Virgínia Fonseca, que mesmo grávida, está trabalhando e trabalhando muito em cima de sua empresa e em cima do empreendedorismo. Meu amor, a mulher tá botando uma fortuna nesse bolso. Pra quem não sabe quem é Virgínia Fonseca, acho que todo mundo sabe, mas vale ressaltar pra você aí de casa. Ela é nora do Leonardo, certo? Que é mulher, obviamente, do Zé Felipe. Ela está esperando o bebê do Zé Felipe. E mesmo nessa gestação dela, ela podia ficar parada, mas não. Ela segue trabalhando, segue fazendo dinheiro. Ela que a gente trouxe a notícia há mais ou menos uma semana, que ela faturou 17 milhões com aqueles produtos de beleza, enfim, a marca dela. E agora o óculos. E agora a parada do óculos, Aline. Pra quem não sabe, ela criou uma marca de óculos. Todos os modelos são voltados e homenageados a determinados países, aos países de todo mundo. E esses óculos foram lançados e acabaram em 30 minutos. Mas aí, será quantos óculos? Às vezes eu fico pensando, foi assim, rara, também pode ser uma estratégia de marketing, falar assim, nossa, lançamos os óculos e esgotaram rapidamente. Será quantos óculos? Cara, eu vou te falar que eu não tinha pensado nisso, mostra o quanto minha cabeça tem um QI menor que o dos outros, porque eu achei que ela era incrível, mas pode ser isso. Não sei, não sei. Não que ela não seja incrível. Eu acho ela incrível, acho mesmo. Ela é incrível, vamos deixar aqui assim, bem separado, porque eu acho que ela bomba, potencializa. Dinheiro chama dinheiro também, tá tudo certo, né? Agora, falar em dinheiro chama dinheiro, se você, meu amor, assim, ó, 5 reais, pega 5 reais aí, pega na sua carteira. Pois é, então pega aí no teu aplicativo, pensa num Pix, num cartão de crédito, tudo 5 reais. Pensa em multiplicar a sua grana. Tô falando, dinheiro chama dinheiro. Um pouquinho mesmo, você pode multiplicar e virar 300 reais agora mesmo. Entra no site redetvplus.com.br, que já tem prêmios em dinheiro te esperando, com apenas um clique na roleta do Gini Instantâneo, que tá aparecendo aqui na tela, você pode ganhar 15, 30, 100, até 300 reais na hora. Faz a sua assinatura pra concorrer a esses prêmios maravilhosos todos os dias, durante toda a programação aqui da RedeTV, e é premiado imediatamente, tá? É só você capturar o QR Code premiado da tela, e aí essa assinaturazinha de 5 reais, meu amor, você já vai concorrer. Também, não é só dinheiro, não. iPhone, pensa, iPad, muitos outros prêmios. Tá com esse celular quebrado, carquilhado aí, meu amor, tudo que não tá conseguindo nem direito falar no telefone. Pois é, participe aqui da nossa roleta. Coloca até 300 reais ou inúmeros prêmios na sua vida, não perde tempo. Redetvplus.com.br, a gente merece, né? E só pra finalizar o assunto, Virgínia, pra quem chegou agora, ela tá fazendo uma coleção de óculos, essa coleção foi esgotada em 30 minutos, e hoje, cara, é uma informação que eu tenho, hoje quem praticamente sustenta a casa é a Virgínia. O Zé Felipe tá voltado mais pra ajudar a Virgínia na gravidez, enfim, suporte e tal, ali do lado. Ele até marcou um show, teve um show dele até que foi cancelado, né? Por conta de falta de público. Por falta de público, exatamente, e é ela que tá segurando o Rogel, e tudo bem, eu acho fantástico isso. Cara, mas assim, dinheiro, na minha casa, por exemplo, o dinheiro é do casal. Exato. Assim, lá em casa não existe, eu tô já, pô, há 12 anos junto com meu marido, 10 anos de noivado, 8 de casamento, e nunca existiu essa separação lá em casa, meu dinheiro, seu dinheiro, assim, sabe? Tem as nossas prioridades, a gente dialoga muito, eu acho que esse diálogo é muito essencial pra uma relação. Então, e tem aquele livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho que a gente vai muito nessa linha, nessa toada, e a nossa parceria é em tudo. Você de casa é a favor ou contra conta conjunta de casal? Quis botar uma polêmica aqui. É polêmico. Agora, você pode ir mandando todo, tudo que você quiser, pode ir mandando pro nosso WhatsApp, tá? É isso. Fala com a gente, eu nem falei com vocês, assim, hoje, do nosso WhatsApp e do nosso Instagram. Nosso Instagram, arroba, bom dia você oficial, nosso WhatsApp aqui na tela, 11991315. 1594, 11991315. Fala com a gente, dá um bom dia a você, que eu vou adorar receber a sua mensagem de bom dia aqui também no programa, viu? Hoje a gente tá lembrando que é o dia da infância e a gente tá com um programa especial, nós já mostramos o professor Alain de Souza, de uma escola do Rio de Janeiro, que fez um vídeo muito lindo sobre empoderamento infantil. A gente vai trazer mais notícias sobre dia da infância, hoje esse dia, que é um dia pra gente lembrar, assim, refletir sobre como estamos criando as nossas crianças, como estamos os direitos, assim, como estamos também norteando os direitos delas. E sigamos com mais prosa. Temos uma chance. Temos uma chance. Você aí, que tá vendo o bom dia a você, que não aguenta mais o Palmeiras ser campeão de tudo. Eu não aguento mais o Palmeiras ser campeão de tudo. Ah, mas tem gente lá no Switcher que tá bem feliz. Não, mas calma. Tem gente que tá... Essa felicidade pode acabar. Você lembra que eu trouxe a notícia do Arrascaeta, que quando se separou da mulher, o Flamengo caiu de produção, e aí o que aconteceu? Parou de ganhar título no Flamengo, porque o Arrascaeta era o principal jogador. Eu, ó, não tô... Ô, Rafael Veiga, eu não tô comemorando sua separação, pelo amor de Deus, só tô pensando na possibilidade, de repente, de você ficar triste com a separação, parar de jogar bola, e aí o Palmeiras parar de ganhar título. É, pois é. E assim, eu acho, o Flamengo hoje, com São Paulo, eu acho que a gente vai dar, assim, leva mal não, assim, São Paulino, de boa, mas eu acho que a gente vai chegar, assim, de sola. Eu também acho, eu também acho. Mas eu tô falando Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou duas Libertadores, já não aguento mais isso, tá? Também não aguento mais esse português aí, o tal do Abel Ferreira. Gosto de você, meu amigo, mas não aguento mais ser treinado no Palmeiras, podia vir treinar o Corinthians, o meu time. Mas a situação é a seguinte. Só uma dor de cotovelo básico. Rafael Veiga, Rafael Veiga e a sua ex-esposa ou esposa, a gente tá apurando ainda, ninguém trouxe informação oficial, a Bruna Santana, deletaram suas fotos nas redes sociais e um deu unfollow, pra quem não sabe o que unfollow, parou de seguir, unfollow um no outro. É muito engraçado esses relacionamentos modernos, eu tava conversando hoje no Camarim sobre isso, assim, como se paquera hoje em dia, é só aplicativo, né? Feio dinheiro. Assim, quase não tem mais. E aí, como você separa? Você separa, você não vai lá mais, não, você não precisa nem mais discutir, se você deu unfollow, já deu ruim, entendeu? Deu unfollow, já subiu no telhado. Eu não gosto muito desse negócio aí não, viu? É muito esquisito. Vou te falar, vou falar pra você que essa rapaziada da nova geração aí não sabe conversar com a mulher do olho no olho, não. Mas não é só nova geração, assim, porque são todas as gerações que estão agora ciberneticamente. No aplicativo? Ah, eu não gosto. Deus me livre. No aplicativo. Tá maluco, eu gosto doi no olho. A gente tá esquecendo como dialoga. Ontem eu fui no Parque Ibirapuera, aqui em Sampa, e aí eu parei, assim, pra contemplar, sabe? Fui lá olhar meus IPs brancos, né? Eu sou a louca do IP. E aí eu tava olhando, assim, os IPs, assim, tal. Até botei nas minhas redes sociais um vídeo sobre IP. Vai lá, Aline, com dois Ns, né? Tá ligado que meu nome é com dois Ns, né? Aline Prado Oficial. Vai lá nesse meu arroba lá. Aí, tá aparecendo na tela. Vai lá que eu fiz um videozinho todo especial sobre os IPs. E eu tava contemplando, tava vendo que as pessoas no parque, assim, tipo, um monte de gente sentada no celular. É assustador. Falei assim, que loucura. As pessoas não tão vivendo, não tão contemplando, não tão olhando o tempo, agradecendo. Falei assim, agradece que a Graça D.S já fez, né? É isso, é isso. Mas, ó, eu vou falar pra você. Eu sou uma pessoa que eu reparo muito no ambiente, né? Às vezes eu saio pra comer com a Priscila e eu fico olhando as mesas do lado. Cara, é incrível como a pessoa não sai do celular. Nem dialogam. Não, não, não dialogam. Nem dialogam. Não dialogam, cara. Não dialogam. Outra coisa, transporte público. A pessoa tá quase tombando no metrô ali, mas tá mexendo no celular. Mas sabia que eu gosto de olhar as conversas dos outros no transporte público? Fofoqueiro, né? Eu amo, cara. Fofoguipa. Eu amo. E eu fico bravo quando a pessoa sai numa estação. Quando a pessoa sai numa estação, eu não consigo terminar de ver. Pra quem não sabe, eu tenho 95 de altura. Aí eu boto a cabeçona assim, ó, pra ver as histórias do pessoal do povo. Ele é a girafa do transporte, entendeu? E aí eu fico bravo, porque às vezes a conversa tá boa com a pessoa da frente, que eu tô olhando a conversa do WhatsApp da pessoa, e a pessoa sai na próxima estação e não consigo ficar sabendo o que tá rolando. Fico louco da vida. Mas vamos voltar pro Rafael Veiga? Então, a situação é essa. Rafael Veiga? Quem é o Rafael Veiga? Do Palmeiras. Rafael Veiga e a Bruna Santana. Os dois apagaram as fotos, enfim, deram um follow. É o que você disse, né? Acabou a privacidade dos casais. Deu um follow, já sabe que terminou. Rafael Veiga, ó, eu como corintiano, cara, vou falar pra você. Não tô desejando o seu mal, mas assim, se quiser ficar solteiro só mais um pouquinho, pra de repente, assim, no brasileiro, meu time ser campeão, talvez, porque eu acho que você vai jogar mal, porque o homem precisa de uma mulher, tá? Só pra te avisar. Ou precisa de outro homem também, pode ser. Ou também, também, é. Do parceiro ou parceira. Parceiro ou parceira. Esse é o recado. Mas os dois não estão mais se seguindo nas redes sociais, e eu acho que a vaca subiu no telhado. Agora eu não sei quem que entrou com o pé e quem que entrou com a bunda. Que loucura! Ok, ok. Ontem é aniversário de Nelson Rubens. Querido, beijo, Nelson Rubens. Nelson Rubens que fez 104 horas. Mentira. Nelson, amo, amo, amo. Tem o maior carinho do mundo pelo Nelson, o maior respeito, o maior reverência. Brinco, implico com ele, mas tem tanto no meu coração. Um beijo. Ele que foi pioneiro, pioneiro nesse lance aí. Seguir pra estar hoje aqui é porque Nelson Rubens foi o pioneiro. Começando as fofocas com o papiro e tudo. Eu tava no meu camarim hoje, rapaziada. Eu tava olhando camarim, mas eu nunca imaginei que eu fosse ter um camarim, velho. É muito chique, né? É muito chique. É muito maneiro. E aí, beleza. Aí eu tava olhando as fofocas e tal. Aí eu vi lá assim, ó. Primeira fofoca. Carlinhos Maia decide vender o seu relógio por menos da metade do preço. Eu falei, opa, é a chance. Aquele relógio da polêmica que foi roubado. Ele teve o relógio roubado, exatamente. Quando ele foi roubado em sua casa. Enfim, acharam o relógio. E ele decidiu vender o relógio por menos da metade. Falei, opa. De repente, é a chance que eu tenho de ter o relógio do Carlinhos Maia. Ah, por que não? Vamos ver? Menos da metade. Eu tô acostumado com o quê? Relógio de 300 reais. Menos da metade vai ser o quê? Sem cruzeiro. Aham. Não é? Mais ou menos. Tá em Black Friday o relógio do Carlinhos Maia, viu? De 3 milhões, ele vai vender por 1 milhão e meio. Que pechincha. Nossa, agora... Ó, na sua oportunidade de ter o relógio do Carlinhos Maia. Muito barato. É brincadeira, né? É a diferença, né, Lili? É muito louco. Que isso. É muito louco. É outro universo. É outro universo total, cara. É como outro universo. E você tá aí contando as moedas pra pegar o busão de hoje. Pois é, é a realidade do... É muito doido como o Brasil tem essas separações tão grandes. Mas ele também, e aí também, assim, a gente tem que parar pra pensar, porque também não é uma crítica. Porque o Carlinhos Maia já pegou muito busão na vida. Já foi esse cara que saiu dessa situação ali de, poxa, que era pobre pra caramba. Pobre de marré de si. Sim. E aí ele começou a fazer na vila, aquele conteúdo todo, um conteúdo diferenciado. E eu acho que a internet acaba trazendo também essa democratização também, assim. É uma pena que no Brasil a gente tenha tanta disparidade, porque, assim, não é ruim ter muita grana. O ruim é ter muito pouco. Eu acho que o errado é que a gente tenha muito pouco dinheiro, sabe? O errado é a gente ficar nessa coisa da escassez aqui que rola, que a gente não tem tanto acesso aqui nesse nosso Brasil. E o legal da internet, cara, é que dá oportunidade e empoderamento pra pessoas que vêm de baixo, de repente, crescer. A gente vê o Luva de Pedreiro, a gente vê o caso do Carlinhos Maia. Mas é incrível como, assim, as pessoas, elas mudam de patamar e tá tudo certo. E, cara, ele deu entrevista, assim, ó, falando numa boa. Falou assim, ó, eu vou fazer um leilão aí no meu relógio, vou colocar um valor no meu relógio, a menos da metade. E aí ele veio com um milhão e meio, mas, assim, ele não falou isso pra querer debochar ou pra querer falar que tem dinheiro. É porque é a realidade do cara. É, é a realidade. A gente que fica com dor de cotovelo, tá tudo bem? Cara do céu, o que me resta é o quê? É em Nascente Efigênia, né? Comprar o reloginho igual dele, né? Mas não, ele não. Não, brincadeira, não compre coisas falsas, tá, gente? Pelo amor de Deus, foi uma brincadeira. Leve dois, pague três. Não é mais ou menos isso? É impressionante, aí você usa uma semana o relógio, acha bonito pra caramba, aí sai todas as peças do relógio. Aí você vai lá cobrar o cara, o cara não tá mais lá. É, você acha que é o Cuco. Nossa, é impressionante. Mas enfim, Carlinhos, eu se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Mentira, não compraria, obviamente. Mas assim, venda seu relógio e seja feliz. É isso. Se bora pra mais uma? Vamos pra mais uma. Vamos falar de Anderson Silva. Mais precisamente, a gente vai falar do documentário e da série que vão fazer na Paramonte para o Anderson Silva, o lutador Anderson Silva, que representou muito o nosso país. Ele foi um dos maiores lutadores da história do UFC. E o seu Jorge e o William Nascimento, eles posaram juntos em uma foto durante a gravação. Pra quem não sabe, o seu Jorge vai interpretar o Benedito, que é o tio do Anderson Silva. O Anderson Silva, ele foi criado pelo Benedito, seu tio. Foi o seu tio que deu diversas oportunidades a ele, enfim. Foi o seu tio que o levava nos seus treinos. Foi o seu tio que acompanhou em sua primeira passagem nos Estados Unidos. Então, o seu Jorge vai interpretá-lo. E quem vai interpretar o Anderson Silva é o William Nascimento. Inclusive, muito parecido o William Nascimento com o Anderson Silva. O Anderson Silva, que por muito tempo, Aline, foi tido como o principal lutador de UFC do mundo, não só do Brasil. Aí ele acabou se envolvendo em uma lesão, né? Acabou se machucando em uma lesão com uma luta com o Chris Weidman, se eu não me engano. E aí, depois disso, ele não voltou a ser o mesmo lutador, mas é muito respeitado lá fora. Muito respeitado lá fora. Aqui no Brasil ganhou esse espaço de fazer, ou de ter a sua série, o seu documentário. O que vale muito a pena, aquilo que a gente falou ontem sobre a série do Silvio Santos. É valorizar os nossos ídolos enquanto eles estão vivos. Valorizar sempre os nossos ídolos. Inclusive, sabe quem mandou mensagem aqui? Quem? Obrigado, Aline, por sua mensagem de carinho a preço. Que prazer conhecer você, Nelson Rubens. Olha, que legal! Nelson, love you! Beijo, Nelson! Agora, falando uma coisa, gente, vocês sabem que vocês estão muito ligados em quantas novidades que o nosso RedeTV Plus tá trazendo todos os dias aqui, né? Nessa nova temporada. Então, prêmios incríveis que você concorre todos os dias. Tem a fria. Aquela? Pois é, pra você conseguir fazer ali uma comidinha gostosa, diferenciada. Xbox pra você jogar aí na sua casa. iPhone, meu amor! Porque é bacaninha esse telefone pra caramba! Churrasqueira elétrica e muito mais. Olha só, dessa vez, o prêmio principal é nada mais, nada menos do que aquele carrão. Uma carrão do futuro. Olha que coisa linda essa máquina. É um Volvo XC60. Ele é híbrido com motor flex. Funciona também de forma elétrica. E tem um desempenho de até nove horas sem você precisar ficar recarregando. É muito sustentável e super econômico. Aí você quer saber quanto custa esse carrão? Meu amor, mais de 390 mil reais. É o maior prêmio já entregue até hoje, na história do RedeTV Plus. Agora, mais importante, pra você concorrer a tudo isso, custa apenas 5 reais, meu amor. É muito baratinho. Acesse já redetvplus.com.br e faça já a sua assinatura. Pra facilitar diversas formas de pagamento. Inclusive, o Pix, o maior festival de prêmios do Brasil, que é tornar você. É, você mesmo, o próximo ganhador ou ganhadora. Perde mais tempo, não. Garanta já a sua assinatura. redetvplus.com.br. Quanto mais cedo você assinar, ainda mais chances você tem de ganhar, viu? Vamos falar de José Maier? Bora. José Maier, que tá afastado desde 2017 da televisão, enfim, da dramaturgia, do teatro. Ele tem usado as suas redes sociais pra relembrar os tempos de ator. Pra quem não sabe, em 2017 ele foi acusado por uma produtora e também por uma figurinista da Rede Globo de assédio. Depois de um tempo afastado da Rede Globo, essas duas pessoas, elas cancelaram ou deixaram de lado, arquivaram o processo. Ele que foi muito ajudado e também defendido pelos seus colegas, mas a Rede Globo, por conta dessa situação, acabou o afastando e ele não conseguiu voltar até hoje. E através das suas redes sociais é onde ele tem o contato com os fãs. Ele conversa com os seus fãs, ele homenageia os seus colegas de Rede Globo, colegas também que passaram junto com ele em teatro, enfim, colocando cenas também dele trabalhando na Rede Globo como ator, mas ele tá parado no cenário, tá parado no mercado e vale lembrar que mesmo ele sendo acusado de assédio pelas meninas, ele continua firme com a sua esposa. É, ficou, ficou de fato, queimadaço, né? Queimadaço, né? Queimadaço, queimadaço de verdade, assim. Que fase, que loucura. Deolane, tá fazendo uma viagem, Deolane Bezerra, é a nossa advogada, ela tá fazendo uma viagem internacional e ela tava com o seu assessor, seu assessor tava filmando ela, enfim, claro que foi pra conteúdo, obviamente. E ela falou assim, nossa, estou sentindo o peito meio empedrado, acho que estou grávida. Seu assessor logo na sequência disse, pelo amor de Deus, não brinca com isso. Será? E aí ela disse que tá sentindo isso faz dois dias e que fará o teste. Uma coisa é certa, não está sozinha, está fazendo amor, até porque quem não faz amor voa, tá vendo alguém voando aí perto da sua casa? Beijo, gente! Beijo, Guipa! Fofo Guipa maravilhoso, tamo junto e misturado, meu querido. E junto e misturado, a gente também vai falar agora, porque hoje a gente tá falando aqui que é o dia da infância e a gente vai mostrar nesse instante pra vocês um projeto lindo aqui de São Paulo, o PAC, que significa Projeto Amigos das Crianças, que visa promover o desenvolvimento pessoal e social da criançada, dos adolescentes e das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Bora ver, Juntinho? O Projeto Amigos das Crianças, o PAC, ele é uma organização da sociedade civil que atua na região de Pirituba. Ele começou, já tem 19 anos, por um grupo de voluntários que se organizavam aos finais de semana pra visitar outros abrigos. Durante essa nossa experiência de 19 anos aqui na região de Pirituba e começando com o acolhimento das crianças, nós pudemos aprender a importância de cuidar das nossas crianças e principalmente também das suas famílias. Não tem como a gente ter uma criança sadia, que consiga se desenvolver, ser merecedora dos seus deveres e direitos, sem a gente trabalhar o vínculo familiar e a família em todas as suas saúdes. Então, hoje o PAC, ele cuida de 6 mil indivíduos sendo adultos, crianças, adolescentes, pra que a gente possa, de fato, gerar a transformação social de uma maneira completa na vida das crianças. Nós apoiamos mais de 400 crianças que passam pelas nossas oficinas diariamente. Então, uma das nossas ferramentas são as oficinas socioeducativas, onde a gente desenvolve o reforço escolar por meio do lúdico com as crianças. A gente desenvolve ferramentas por meio do esporte, então elas praticam tênis, judô, futebol, aula de dança, tanto balé clássico quanto danças urbanas também, que é algo que elas gostam muito. A gente tem aulas de rap, a gente tem aula de inglês pras crianças e a gente desenvolve, as crianças chegam no PAC com 6 anos de idade e elas vão criando vínculo com a gente, tendo essa sensação de pertencimento, pra que a gente consiga trabalhar com elas até a adolescência, que é a nossa virada de chave. E aos 15 anos a gente abre pra elas a oficina de formação de jovem aprendiz, onde a gente forma por semestre, são 60 jovens, então são 120 jovens no ano que são formados. Durante seis meses eles ficam com a gente e ficam prontos pro mercado de trabalho. Então, desde que a gente começou essa oficina em 2019, já são 250 jovens formados, com índice de empregabilidade de 90%. E eles fazem essa transformação na família, quebrando de fato a corrente da pobreza, entendendo que por meio da educação e do conhecimento, eles conseguem levar a família toda pra uma vida mais digna. Quando a gente consegue ter contato com a criança já na primeira infância, a gente acende a esperança na família, né? Porque muitas vezes aquela mãe, ela não teve aquela oportunidade. Então por isso que a vida dela às vezes ainda é mais vulnerável. Então a hora que ela vê a criança tendo acesso à educação, ao balé, ao inglês, as atividades que a gente oferece. Então por meio da criança, a mãe fala, ela é minha esperança de vida melhor. Então isso é sensacional. Às vezes tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho muito o que oferecer, eu não sei nem o que fazer. É muito pouco o que a gente tem que fazer. É se doar pouco com o tempo, com uma atenção, compartilhando um conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, vocês vieram filmar o balé, filmar as crianças, né? Olhar eles vendo o livro. Parece que não é nada. Pra eles, é motivo deles voltarem amanhã, deles sentirem orgulho, deles falarem, ah, eu apareci, olha, eles estão me vendo. Toda vez que vem alguém aqui ver o balé, a professora para pra fazer o espetáculo, a a gente faz questão, né, e vocês, os visitantes assistem, que bate palma no final, isso é autoestima pra elas. Um lugar onde elas nunca conseguiram ser vistas, às vezes dentro de casa. Eu acho que é muito indigno a gente tirar essa esperança de sonho de uma criança porque ela mora num lugar muito vulnerável, violento, sem condições. Então a gente tem obrigação, sabe, de levar essa esperança pra dentro das famílias e pra dentro das crianças. Então quem quiser se juntar a nós, nós estamos de braço aberto, precisamos do apoio da sociedade como um todo. É só entrar no nosso site www.projetoparque.org.br e entrar em contato conosco pra vir fazer parte da nossa família. Que importante é dar oportunidade. A gente vê que quando se dá oportunidade um mundo se abre, um mundo de infinitas possibilidades. E que projeto lindo, projetoparque.org.br. Seja você também um voluntário, vai lá ajudar da maneira que você puder. E sempre pensando, batendo, que eu bato muito na tecla na minha vida, assim, né? A gente fazer voluntariado, a gente tem que entender que não é caridade. É uma devolução. Se a gente recebe, a gente também, se a gente tem um privilégio, é tão importante a gente poder compartilhar, né? A vida tão melhor e tão mais preciosa quando a gente anda de mãos dadas, quando a gente entende que a gente está numa ciranda, numa ciranda viva, que se um cair, a gente cai também. Então vamos todo mundo junto. Inclusive, tem muitos recados aqui, assim, a gente não vai dar tempo de falar todos os recados, mas rapidinho, então, Gorete de Salvador, Bahia, bom dia, Aline, vejo você todos os dias, querida, beijos pra você e pro Guipa, Lecide, Minas Gerais, Aline, manda um beijo pra mim, assiste vocês todos os dias, beijo, Cida de Campo Limpo, falando que é fã, e a gente agora vai pro Brasil inteiro e a gente já volta. Ô coisa boa, chegamos pra todo o Brasil, agora de norte a sul, de leste a oeste, entrando nos seus lares, entrando nos seus bairros, entrando onde você estiver, entrando no seu carro, muitas vezes tá ali, mas fica ligadinho no volante, não fica olhando muito pro monitor, não, tá? Tamo junto e misturado, e que bom é a gente estar aqui juntinho. E olha só, eu tava lendo algumas mensagens aqui de pessoas que mandaram de vocês, espectadores queridos, que mandaram pra gente aqui no nosso WhatsApp do programa, que é 1199131594. A gente tá falando hoje sobre dia da infância, hoje dia 24 de agosto, que é diferente do dia da criança, que é uma data especial pra gente refletir e pensar sobre as condições das nossas crianças. Tô recebendo um monte de recadinho aqui gostoso, Leonilde aqui de Hortolândia falando que tá ligadinha do Bom Dia Você, um beijo, Kátia do Maranhão, bom dia, sempre nesse horário eu paro tudo que estou fazendo pra assistir vocês, eu admiro muito você, Aline, muita gratidão, meu amor, Patrícia de São Paulo, que é fã do programa e gostaria que mandassem um alô pra ela e também pro esposo, Fernão do Silva, alô vocês, Elina Oliveira do Pará, Aline Morena Linda, amo vocês, sou super fã, é pretinha mesmo, meu amor, não é morena aqui não, passou de seis já é noite. Vitor Amorim do Rio de Janeiro, um super beijo pra Aline, um beijo, Fernanda de São Paulo, totalmente a favor da conta conjunto, aqui é um papo que eu tava levando com o Guipa, um cheiro pra vocês, um cheiro também e agora um cheiro a gente vai dar, gente, uma pessoa muito bacana que a gente trouxe pra discutir aqui no estúdio, porque a gente precisa muito superar esse tabu de que a educação sexual pode erotizar as nossas crianças, muito pelo contrário. E bora falar sobre o assunto e é muito importante a gente tomar sobre isso na hora certa, sabe, pra gente conseguir, assim, dar um norte pras nossas crianças e especialmente evitar abusos sexuais. Isso significa proteger os nossos filhos, proteger os nossos netos, proteger os nossos alunos, mas afinal de contas, por que discutir a sexualidade na infância ainda tem esse tabu? Qual seria o papel dos pais e da escola dentro desse contexto? E aí, pra esclarecer as nossas dúvidas, a gente convidou a doutora Alessandra Torosian, que é sexóloga, ginecologista e obstetra, daquelas ginecologistas que eu gosto, sabe, que tem o processo todo de humanização, de atendimento, que bom que você tá aqui com a gente. Prazer estar aqui falando com um tema que eu acho tão importante, a gente trazer programa no dia de hoje, então tá sendo ótimo pra mim também. E dá de certa pra gente começar a falar sobre educação sexual, especialmente a forma da gente começar a falar, Alessandra. Não existe uma idade exata que a gente pode falar com tantos anos, eu vou colocar meu filho aqui, né, em casa e vou conversar sobre isso, né. O que a gente preconiza dentro até da Organização Mundial de Saúde, eles falam sobre a gente conversar sobre a criança que seja feita alguma conversa de educação sexual até os 12 anos de idade, mas existe uma obrigatoriedade de ser com 3, 4, 5 anos. A criança vai trazendo essa demanda pra gente durante o desenvolvimento dela, né, e cabe a nós, enquanto pais, estarmos atentos a isso, né. Ah, em que momento que chega uma pergunta, como é que eu vou conseguir responder essa pergunta, como tá essa demanda, e responder de uma forma compatível com a idade da criança, com o que ela tá trazendo, né. A gente sabe que a gente tá num mundo que é um mundo bem cruel, e assim, especialmente com acesso, assim, às crianças, estão cada vez mais cedo tendo acesso à internet. Então eu, por exemplo, tenho um filho de 8 anos e desde muito cedo, quando ele começou a pegar no telefone, até mesmo assim, cara, por conta de outras pessoas também que estão com ele, eu falei assim, nossa, eu preciso orientar o meu filho pra, sobre as partes dele que podem ser tocadas ou não. E eu comecei já a falar, e eu nunca tratei com o Arthur falando do pintinho, eu sempre falei o nome dos órgãos. Fiz de uma maneira correta? Tô fazendo de uma maneira correta? Fez, tá de parabéns, inclusive, né. O ideal é que a gente converse sobre a parte do órgão íntima com o nome que ela realmente é dado, é o nome que ela é dada, na verdade, né. Então, essa é uma parte anatômica, né, não precisa usar esse termo, mas olha, então assim, a mulher tem vulva, que é a parte de fora, ela tem vagina, o homem tem tênis, tem testículo, e até explicar a funcionalidade dessa parte, desses órgãos, pra criança. Então você fez de uma maneira muito correta, né. A informação que a criança vai ter é muito importante pra o que ela vai desenvolver lá na frente depois, né. Então a sexualidade tá dentro disso. Você ter esse domínio da sua sexualidade, nasce dentro de casa, com essas informações. E é legal a gente levar muito isso, assim, você não tem que criar uma criança arisca, então assim, com medo do toque. Então o que eu falo, por exemplo, na minha casa? Falo assim, filho, se te incomodou, reclama. Fala, não quero que mexa em mim. E fala alto, especialmente sai de perto ou grita, se a pessoa continuar mexendo. O que eu falo? Olha, não sei, se fizer um carinho no braço, se fizer um carinho agora, se ficar mexendo muito no seu peito, não pode mexer no pênis, só a mamãe no banho, só o papai e só a minha sobrinha, né, que é a minha sobrinha que cria, no banho que podem mexer. Se te incomodar, reclama, que é pra gente tá fazendo pra limpar. No bumbum, a mesma coisa. Arthur, não pode também ficar... Então assim, eu sempre vou orientando nesse quesito. E assim, ele foi entendendo. Eu acho que pras meninas também é uma coisa bacana de orientar, né. Com certeza, né. Eu acho que a gente precisa falar disso, porque inclusive educação sexual tá dentro dessa abordagem dentro de casa, né. E quando a gente fala disso, a gente inclusive vai diminuir as taxas de violência sexual lá na frente. Então tudo isso que você abordou em casa, e que todo mundo também seria bacana que abordasse, né, dessa maneira sincera, honesta, com simplicidade, traria lá na frente uma diminuição da exposição desse jovem à violência sexual. Até porque muitas vezes a gente entende que a violência sexual acontece dentro da própria casa. Então é interessante que a gente leve esse esclarecimento pras crianças por conta disso. Tomar banho junto, até que idade pode? Não existe uma idade limite, assim. Acho que todas as questões que a gente trouxer em relação à idade vai ser em relação à dinâmica que isso existe dentro de casa, né. Qual é essa demanda? Quando você percebe que isso tá incômodo, tanto pra você quanto pro seu filho, poxa, isso aqui já não tá tão legal. me sentir incomodado em algum momento, sentir esse incômodo que veio da criança. Aí, de repente, a gente precisa ir dar um período de um afastamento e perceber como isso vai se dar, entende? No geral, quando a gente percebe que o pré-adolescente já tá entrando numa fase de puberdade, de mudanças dos caracteres sexuais, ele tende a ficar um pouquinho mais internalizado também. E aí, talvez, nessa fase, automaticamente vai acontecendo essa distância em relação ao banho, por exemplo. Então, sendo respeitoso, entendendo essa dinâmica, como funciona, e às vezes a criança vai pôr a mão, vai tentar entender o que tá acontecendo, vai perguntar por que o seu é desse jeito, por que o meu é de outra forma, né. Então, e quando eu pergunto, é legal não gritar, não, não pode ver, não pode mexer. É legal orientar e falar. Orientar, orientar. Nisso, entra uma coisa que é muito interessante a gente conversar sobre como foi o seu desenvolvimento, a sua educação sexual enquanto pai e mãe, né. Porque esbarra nisso. Como que eu recebi essa informação? Porque a partir do momento que eu sei como eu recebi, eu vou repassar isso pro meu filho. As crianças começam quando... Não sei se tem alguma idade específica pra elas começarem a se descobrir. Quando elas começam a se tocar, o que o adulto tem que proceder? Como é que a gente entende pra não tratar como uma erotização, uma pornografia, mas também não dá nem trauma pra criança quando a gente trouxer? Na idade que fica entre 3 e 5 anos, a gente não considera que existe uma erotização da criança em relação a nem as questões que ela vai trazer pros pais em relação a isso, e nem ao toque próprio, porque ela tá descobrindo o próprio corpo, né. Ela tá tentando entender o que é como ela toca no braço, como ela toca no cabelo. Assim como ela bota o dedo no nariz. Assim como ela bota o dedo no nariz, né. Buleiro na boca. Então, isso tem a ver com as fases de desenvolvimento psíquicos, inclusive, da criança. Então, a gente não precisa ficar preocupado nesse sentido, até uns 5 anos, mais ou menos, de, ah, será que já tá desenvolvendo alguma coisa sexual? Será que eu preciso já falar que não é pra fazer? Porque isso é um erro a gente já começar daí, né. Então, não se assustem em casa, se virem a criança se tocando, se encostando, se descobrindo. Muitas vezes, não só dentro de casa, né. Isso pode acontecer, a criança lá não tem essa... É, no parquinho, né. Tá no shopping, onde quer que você esteja. Você pode ver que tem crianças que vão estar tendo acesso a essa parte do corpo, né. Como é que eu abordo? Porque no parquinho, por exemplo, tem outras pessoas olhando, eu não posso falar. Não faz isso, menino! Não faz isso, menina! Como é que eu faço? Filho, você é de uma forma educada, tranquila, não precisa reprimir. A repreensão vai trazer um desfecho desfavorável lá na frente, em relação à sexualidade desse indivíduo, né. Então, olha, é aqui um momento de intimidade seu. Isso não é uma coisa que é bacana de ser feita em público. A gente chegando em casa, se você também tiver alguma dúvida, a gente vai conversar sobre isso. Tratar com simplicidade, com honestidade sobre o assunto, né. Quero que você também fale sobre sintomas que a gente possa olhar. Se o meu filho está tendo um excesso de erotização, tal, isso pode ser um sintoma de um abuso sexual? O que eu acho que é principal em relação a isso é nós termos proximidade, liberdade com a criança para acessar o que está diferente no corpo dela, né. Uma das coisas que a gente repara muito é uma questão anatômica mesmo, física, né. Eu estou vendo alguma lesão que está diferente, por exemplo, na vulva, na vulva da minha filha. Estou vendo que, de repente, o clitóris está um pouquinho mais inchado, aquela região que fica um pouquinho em cima, né. Estou percebendo que está coçando alguma coisa. Ela tem uma queixa, de repente, de algum corrimento diferente. A criança, às vezes, traz isso, né. Está diferente aqui. O que será que está diferente? É algo que está dentro de uma patologia médica que pode acontecer ou isso pode ser sinal de algum abuso, né. Mesma coisa para os meninos, né. Estou percebendo que a glândula do pênis está um pouquinho mais inchada, tem, mais uma vez, alguma lesão. Isso é um dos sinais que a gente tem que abrir um pouquinho o olho e aí levar a criança ao pediatra nesse momento para fazer algum diagnóstico possível sobre uma possibilidade, sim, de abuso sexual. O nosso público está assistindo Bom Dia Você, também está mandando dúvidas. A Bárbara do Rio de Janeiro está perguntando, bom dia, eu tenho uma dúvida, eu não tive nenhuma orientação dos meus pais e tenho uma filha de 4 anos e é muito normal porque também a gente vem de uma geração que também era muito reprimida, tá. A Bárbara está tudo ok contra seus pais, tá. A gente que tem que se curar. Gostaria de saber como faço para iniciar essa conversa com ela. Eu já tenho tentado, falo para ela que só pode mexer na pitica, é a mamãe ou o papai. Perfeito, Bárbara, bom dia. É isso mesmo, você começou bem, né. Acho perfeito o que a Aline trouxe para a gente, a gente não teve dos nossos pais em alguns casos, né. Grande parte de nós não teve mesmo essa conversa em casa e não é por isso, então, que a gente não vai iniciar esse processo. Então, você já está de parabéns por estar preocupada com isso e estar falando disso com a sua filha. A primeira coisa, realmente, é você limitar em quem pode mexer nessa parte do corpo dela. Em relação a ela mesma até, então, uma das dicas que você pode começar a abordar é mostrar para ela mesmo, com um espelhinho. Olha, filha, isso aqui é a sua vulva, a parte de fora, isso é uma parte mais interna que a gente chama de vagina. Aqui, ninguém pode pôr a mão, como você já tem feito, mas além de explicar até anatomicamente, de uma forma simples, claro, o que que faz, qual que é a função de cada parte ali, né. Tem um buraquinho ali que vai sair o xixi, essas coisas são importantes para trazer para a criança essa autonomia, esse autoconhecimento, que é o empoderamento infantil, que foi o que o professor Alan trouxe perfeitamente hoje. Exatamente, que é o empoderamento, porque quando a criança, ela entende que ela tem uma consciência de cidadania, que ela é um ser humano e que ela tem os seus direitos e também os seus deveres, as nossas crianças viram seres humanos também muito curados. Então, essa ciranda da vida que a gente está falando de mãos dadas, é a educação que sempre transforma. E o acolhimento também, obviamente, que vem com muito amor. Maria de Curitiba está falando, muito importante esse tema com a doutora. Sou mãe de uma mocinha de 12 anos, que é portadora de necessidades especiais e sempre conversei com ela. Muito bem, ensinando os nomes corretos do nosso corpo, um grande abraço. Parabéns, Maria, não tenho o que dizer, está perfeito, é isso mesmo, maravilhoso. E agora, rapidinho, a Patrícia Duarte de Figueiredo, de São Paulo, ela está falando que em relação à internet, como podemos proteger as nossas crianças de acessar sites que não são apropriados para elas? Obrigada. Bom dia, Patrícia. Imagina, existem sites, na verdade, os pais podem ter acesso dentro do próprio computador, nas redes sociais, em sites, a uma parte que existe como se fosse um filtro mesmo. Você consegue deixar bloqueado isso. Então, é realmente até fácil de você, de repente, entrar no YouTube, como bloquear, é uma possibilidade de você entender como que faz isso, é muito fácil, bem tranquilo, de você colocar um limite em relação à idade e ao tipo de conteúdo que você acha que é possível e bacana para o seu filho ou filha acessarem. Exatamente. E assim, a gente entende também que é um privilégio também ter uma Smart TV, mas é possível também você fazer o espelhamento do celular direto também para a televisão, que é uma possibilidade também de você ficar ali tomando conta do conteúdo do seu filho e também tem que estar sempre de butuca ligada, gente. Tem que ficar em cima e restringir. Por exemplo, na minha casa, meu filho, eu mesmo, eu morando longe, tudo, ele só tem acesso, no máximo, a uma hora e meia por dia. Se ele quer dividir, aí eu ensino ele a fracionar matematicamente, se ele quer dividir e ficar metade desse tempo de manhã, metade da noite, tá tudo certo, mas ele só pode ficar, no máximo, uma hora e meia, porque a gente fica controlando. Depois disso, é estudar e brincar. Os benefícios de orientar sexualmente as crianças e os adolescentes. O principal de tudo, eu acho que é uma palavra que resume o benefício, é você falar sobre prevenção. Quando a gente vai trazer a informação da educação sexual, da sexualidade para os nossos filhos, a gente está ensinando também uma forma de prevenir. Prevenir conta infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e a violência sexual. A gente tendo um bom acesso dentro dessas informações, dentro de casa, dentro das escolas, educando o jovem, o adolescente, sobre essas questões, sobre o uso de preservativos, a gente vai perceber que o fato de se conhecer e saber o que é respeitoso consigo com o outro, vai diminuir drasticamente, na verdade, o efeito desses desfechos, que são a violência sexual e essas taxas maiores de infecções sexualmente transmissíveis. A gente percebe isso. Estamos de volta no dia da infância, falando sobre educação sexual para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Pois é. E aí a doutora Alessandra, ginecologista, obstetra, está aqui trazendo vários esclarecimentos. E uma dúvida que a gente tem, que muita gente tem, quando o filho começa a perguntar sobre como o bebê vai parar na barriga da mamãe, história da cegonha? Não, história da cegonha não, gente. É um indicado que a gente vá mentir para a criança sobre como isso acontece. É um processo natural, é um processo que a gente veio através disso para o mundo, né? Então, se a gente conseguir falar para a criança da forma adequada para a idade dela, como ela funciona, olha, a mamãe tem vagina, tem vulva, o papai tem pênis e tem os testículos. No testículo do papai, existe uma sementinha que vai parar na barriga da mamãe quando a gente tem uma noite de namoro especial. Pronto. Pronto. E aí a gente fica muitas vezes questionando, mas isso não pode despertar a sexualidade da criança? De forma alguma. A criança não tem essa ideia erotizada do ato sexual, ela não vai ficar pensando, ah, então uma coisa com a outra e aí ela não tem essa formação ainda, nem dessa imagem, né? Tem crianças que quando às vezes até tem acesso a isso sem querer, pode acontecer de ela sentir que pode estar tendo alguma coisa que não é nem prazerosa para os adultos dentro daquela situação, né? Então a gente percebe que isso realmente é um tabu muito grande que a gente hoje trouxe para cá para justamente conversar com vocês, de conversem com os seus filhos de uma maneira clara, tranquila e sincera sobre tudo isso. Muito bem. Olha só, Elza Freitas de Santo André aqui de São Paulo, parabéns e respeito a todas as crianças. Hoje irei comemorar a criança que mora dentro de mim, é o aniversário dela, tá fazendo 58 anos. Elza, parabéns, meu amor. Um beijo gigante. Tem gente do Peru assistindo a gente lá em Lima, Ivone Ferreira. Bom dia, Aline, sou muito sua fã, você arrasa, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Um beijo, Ivone. A dona Guará, que é minha tia Guará, que está assistindo o programa. Tia Guará, que ela acompanha sempre aqui. Um beijo, te amo tanto. Temas importantes levantados por esse programa, que muito tem mostrado e instruído as famílias brasileiras. Falar de educação das crianças é um tema extremamente importante. Parabéns ao programa, parabéns, Aline. Sempre ligados na Rede TV no Bom Dia a Você. Muito obrigada, um beijo. Te amo, tia, te amo, mãe, te amo, pai. E agora, é o seguinte, te amo, tia, te amo, mãe, te amo, pai. A gente também tem que falar muito sobre... Não tem mais o que falar. A gente vai falar mais nas nossas redes sociais, que o nosso tempo já acabou. Que dó que passou tão rápido. Mas olha só, nosso arroba, Bom Dia a Você Oficial, a gente vai tirar as dúvidas que ficaram faltando aqui com a doutora Alessandra. Doutora, muito obrigada. Um beijo, people lindo. Desperta a sua criança interior.